Quando a gente tem um solo saudável, a gente tem uma planta saudável, com isso alimentos mais saudáveis. Então o nosso maior cuidado é cuidar do solo. O solo é um presente que Deus nos deu. A nossa ambição é alimentar o mundo. Aqui dentro da Fazenda Santa Helena, a gente tem trabalhado muito o solo, a vida no solo, a saúde do solo. O sistema que a gente usa é um sistema de plantio direto. A gente planta em cima de uma palhada. É um solo coberto. E quando a gente fala desse sistema, a gente usa os mix de planta de cobertura. Cada espécie trabalha dentro do seu solo, trazendo os benefícios. Então com esse mix a gente consegue descompactar o solo sem usar nada de mecânico. A gente pode observar que toda a água da chuva, ela já tem os canais formados debaixo do solo, então a planta consegue absorver mais. Então a gente usa menos água, porque a gente tem essa água estocada. É natural que a gente busque, para além de financiar o agro, mas sobretudo financiar o agro sustentável. Porque o Banco do Brasil consegue, através da sua influência, mover o ponteiro e fazer com que outros clientes adotem práticas sustentáveis. A gente precisa de financiamento e a gente precisa em bancos que acreditam nessa agricultura responsável, nessa agricultura sustentável que o produtor brasileiro faz. Já temos operações para mitigação climática e operações para a bioeconomia com o Banco Mundial. E quando teve essa oportunidade de fazer uma operação com a Amiga, que trouxe no bojo dessa operação uma inovação bastante interessante, que é a garantia para que se possa melhorar o risco da operação. Através da garantia da Amiga e do Banco Mundial, a gente conseguiu uma melhor condição de juros para poder entregar para os nossos clientes essas condições diferenciadas. A gente alimenta as pessoas através do nosso trabalho. E a nossa responsabilidade é tão grande. É importante que se diga que tanto a Amiga, o Banco Mundial e o Banco do Brasil são imbuídos do mesmo propósito. São bancos de fomento e de desenvolvimento que estão interessados no desenvolvimento socioeconômico e, ao mesmo tempo, na preservação ambiental. Hoje, o Brasil é um país altamente sustentável. O produtor faz uma agricultura responsável. O produtor faz uma agricultura sustentável. E o mundo precisa saber disso.